Fala galerinha, aqui é Rodrigo Gameplay e vamos para mais um vídeo, fazendo um test drive aqui ó Eu comprei esse personagem E vamos ver se ele é bom mesmo Que legal cara Como assim, não entendi Ok Que que é isso cara Ah tá, entendi No caso, você compra um e ganha os dois Feminino masculino Entendi, o feminino masculino, você ganha os dois, que legal cara Muito top Eu pensava que era só um dos dois, mas é os dois Vamos aqui trocar o personagem só para ver só Essa aqui é a minha Moco Vamos ver Que top véi Muito da hora Olha o chart Vou botar esse aqui também, que fica legal ó Vou fazer um teste aqui só para, só para ver Olha, combinou com a ski da fama Muito top Vou fazer um teste aqui para ver se ela mata Se ela mata Eu pensei que era só um dos dois Mas na verdade o valor que está lá é para os dois personagens Muito da hora Muito da hora A galera fica Querendo ver com quem O personagem Da hora Agora o pessoal está com essa bobagem dessas árvores aí A garena fica dando um diamante E o pessoal fica correndo igual um louco para pegar um diamante Vamos lá, vamos fazer um teste aqui Eu vou cair na bagaceira só para ver Se morrer, morreu Vou cair aonde aqui? O avião está saindo aqui por trás Vou cair em observatório não Já tem gente caindo Caiu já 6, 7 Pulei errado Nossa De grunge já caiu já O IP40zão Tunada Foi Não entrou Não entrou Não subiu o capa Não subiu o capa Cadê você? Cadê você? Cadê você? Já foi? Tira de novo Ah tá Se denunciou com gel Morreu Vai largar de ser besta Tá Agora tem o gel Opa, desceu do carro Eu vou te matar Ah, não era para ter matado ele assim Pô, desvantagem 2020 Ano 2020 Achei o cara Aqui no 210 Confirmado Vamos ver Vamos ver se ele consegue voar E ele é imortal Tomou o capa Para ficar ligeiro Onde é que você está Rasgar a cara dele no meio Só no tirinho Uai Onde é que foi que eu matei ele? Foi aqui em Riba, não foi? Ixi, caraca Minha internet Tá de sacanagem De uma hora dessa A internet Quer ver? Ah, tá O gel, moço Me dá o ovo É lógico Ah, no final Você não sabe pegar Já pegou E eu estou luteando aí Você não sabe pegar Aqui o ovinho No final Abra a mochila do lado Aí você pega o que você quiser Sete ovos, moço Tá errado Eu matei oito É, eu não tinha pego O ovinho Do cara A internet caiu Atrapalhou Tá valendo então o vídeo Tá aprovada a skin E é nóis E é nóis Falou Basta